Música Alô? Alô? Oi! É por favor, é Roncalli Roncalli, só um minutinho Alô? Alô, é por favor, Roncalli É ele Ô, Roncalli, é Assis, tudo bom? Quem é? Assis, eu sou filho de Geppetto Assis? Hum Da onde, homem? Aqui do bar, é porque é o seguinte Você tá aqui no canteirão, tá não, não? Eu moro lá Eu sei, mas você não tá aí não, que eu fui agora aí Tô não, eu tô aqui na loja Eu sei, rapaz, é o seguinte, ó Roncalli É por que, rapaz? Eu sou filho do seu Geppetto Geppetto que mexe com rede, vende rede Quem é? Geppetto que vende rede Rapaz, eu não conheço esse homem não Você não cuida do campo, né? Cuida do campo Rapaz, é o seguinte, ó Roncalli, é por que, rapaz? O pessoal tá aqui no bar Pernambuco, eu tô até falando mais baixo Porque estavam comentando um negócio, sabe? Que negócio, homem? É porque é o seguinte, toda vida que eu venho pra cá Aí eu fico ouvindo, né? Aí fica um pessoal falando não sei o que, não sei o que de você, sabe? Rapaz, manda eu tomar no c... tudinho, homem Falando de mim, homem Vamos fazer outra coisa, uma gota fila da p... Não, eu sei, eu disse o pessoal, eu disse Rapaz, não fale do seu Roncalli não, por que? O pessoal ficou assim dizendo não sei o que, não sei o que assim do senhor, sabe? Falando o que, homem? Assim, será que eu posso dizer? Rapaz, se você começou a falar pra mim, hein? É porque eu fico meio assim, seu Roncalli, por que? Às vezes o pessoal pode pensar que sou eu que fico cabuetando aí, mas eu digo... Diga? Diga o que é logo, homem? É porque é o seguinte, rapaz O pessoal fica aqui, aí quando o senhor vem chegando, aí o pé eles param, sabe? Aí quando o senhor sai, o pessoal empurra o pau e dizem... Não sei o que... Aí fica dizendo, falando do senhor, sabe? Rapaz, só tem que falar de mim é de bem Porque eu passo o dia trabalhando e pronto Foi, eu disse o pessoal, eu digo, rapaz, não tem nada que fazer isso Porque eu vejo toda a vida que eu passo Você ajeitando o campo, cuidando dos cachorros Fazendo as coisas dentro do sítio Trabalhando, só faço é trabalhar O cara que fala de mim é porque tem inveja Aí, seu Roncalli... É porque eu ganho bem Eu trabalho e ganho bem, aí eles têm inveja Desculpa até assim dizer do senhor, sabe? É porque eles estavam dizendo o negócio do senhor lá no bar do seu Cabo João Rapaz, no bar, eu ando no bar que eu quiser, homem Com meu dinheiro, o dinheiro é meu Foi, aí ele... Eu faço o que eu quiser com meu dinheiro Eu trabalho e ganho Foi, aí ele... E manda esse pessoal que tá falando Tu de tomar no c** Tem muito mais futuro do que cê tá aqui conversando meus hipóteses comigo Foi... Tu aproveita e diz, pessoal, vai tomar no c** Uma gota de fila da c** Fora, se eu quero saber quem tá falando mal de mim, homem Foi, eu disse o pessoal, eu disse Rapaz, não faça isso não e... Eu até tinha dito o pessoal, ele as vezes fica trabalhando Eu disse, se o pessoal aqui do Bapernambuco Que uma vez cê tinha tirado a lama do canal e tinha botado no meio da rua, sabe? Rapaz, eu tirei a lama do canal da c** da tua mãe, fila da c** Ei, malucão! Malucão é a tua mãe, fila da c** Ah, por isso cê tá... Todo me conhece pra tá me chamando de maluco, homem Eu conheço uma vez... Como é que assim viu um homem que nem eu ser maluco? Uma vez cê pegou nas minhas partes Peguei aonde, homem? Uma vez o senhor pegou na minha... Eu peguei nas partes da tua mãe, aí eu peguei Não, o senhor fez um capitão em mim uma vez no Bapernambuco Capitão é meu c** Bicho, tu tá pensando que tu tá falando com quem, filho de c** Não, uma vez o senhor pegou assim na pelique... Rapaz, vai perto do barro, homem Ei, cê tá devendo no bar do cabujão Eu lá devo a porra de cabujão, aquilo é um afilado Pois você uma vez, disseram que você uma vez tava fazendo camaradas com o cachorro lá do canteirão Só se for a cachorro da tua mãe, fila da c** E você não liga mais pra mim não Alô? Alô, o senhor Roncalli, por favor Diga Senhor Roncalli, eu estou com uma reclamação sua Eu tava querendo falar com o senhor Quem é que tá falando, hein? Olha, porque a sua situação está um pouco crítica, viu? Ei, quem tá falando aí, hein, menino? Olha, estão falando mal de você, dizendo... Am... 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 Tu manda esse povo que anda falando mal de mim aí tomar tudo no c** Aproveita e vai também, bicho Malucão! Ora, pô... Malucão! Pegadinha do moção Alô? 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 Olha, você não liga mais pra mim que eu não tô aguentando a situação, já tá periclicando Rapaz, é o filho do Eva de novo aqui, incomodando teu telefone Como é que um caba desse não tem o que fazer, bicho? Ei, peraí, você deixa de ligar pra mim, viu? Como é que é, bicho? Não liga mais pra mim, não, malucão! E malucão é tua vó, filho de p***** Oi, tu é... Se não é o mesmo sem-vergonha que tem mania de ligar Ó, bicho, eu vou te pegar Mas eu vou te pegar, tu vai ver o que é bom pra tosse, fila da p***** Ei, peraí, rapaz, pediu seu amigo Tu vai ver caba sem-vergonha Ei, peraí, rapaz, escuta Oi, fila da p***** Não me perturba mais não, seu b***** Oi, peraí, peraí, eu vou te dizer um negócio Malucão Malucão É a p***** da tua mãe, fila da p***** Malucão é a tua mãe, filho de p***** Olha, bicho, eu vou te ligar porque eu não tô mais suportando essas brincadeiras não Mas eu vou te pegar, filho de p***** Ai, eu vou ser parte de minha PRS, senão eu vou bater aí, viu? É, fila da p***** Eu vou e chega aí, eu lhe dou uma dedada Como é, bicho? Eu lhe dou uma dedada e bota você pra cheirar Oi, vai tomar no c*****, porra Pegadinha como são